E aí pessoal, beleza? Bora encontrar um local secreto para ficar em Godmode e ganhar muito RP? Bora lá então pessoal, o lugar é aqui ó, fica perto da penitenciária, embaixo de uma ponte, bem nessa área aqui ó, vou marcar no mapa, a gente vai pra lá, quando chegar perto eu já mostro pra vocês, aqui ó, tá vendo? A ponte tá aqui, a penitenciária tá ali, você vai entrar embaixo dela, bem aqui ó, um pouquinho mais pra trás, bom, mas eu vou precisar de um carro, não precisa ser carro alto nem nada, pode ser um carro comum, como esse aqui, bom, vou tirar minha moto dali, vamos colocar o carro aqui pra frente, esse lugar é muito legal, você pode destruir muitos veículos, porque você vai estar embaixo da rodovia, vai chamar Polícia Fácil, aqui ó, aí sobe aqui, prontinho pessoal, só que o ideal não é aqui ó, você tem que ir lá pra frente, porque nessa área aqui ó, a bala não passa, você tá aqui embaixo, mas não funciona, então ó, você tem que ir lá pra frente ó, quanto mais longe, melhor ó, assim que a gente atravessa ali ó, que ainda não vai, você vai ver, aqui ó, pronto ó, liberou a vista pra você de cima, já passa, olha só, quer ver? Vamos explodir esse aqui ó, olha isso pessoal, e pode andar mais também ó, ó, já deu uma polícia aqui ó, logo logo já vai tá cheio de polícia aqui ó, você embaixo, e nada deles se acertarem, muito legal né pessoal, vale muitos likes esse vídeo hein pessoal, além disso, você tá em God Mod, né, os carinhas da sessão não tem como te matar aqui, olha só isso, olha que visual aqui embaixo, eu vou mais pra frente aqui ó, vou virar aqui também ó, pra você ver que mesmo aqui em cima de mim ó, não tem problema ó, a polícia tá ali ó, olha só isso, muito legal né pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, vou continuar aqui, vou subir o som pra vocês aí, peço o like de vocês, muito obrigado por terem assistido, vai até o final ok? o like é muito importante na divulgação, grande abraço e até mais pessoal! e aí e aí e aí e aí e aí Um abraço. Um abraço.